Oi meus amores, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos fazer uma maquiagem por do sol É um tipo de maquiagem que você pode usar essa proposta como maquiagem pra carnaval Que é uma maquiagem bem colorida, com tons quentes E nós vamos usar duas paletas de sombra Eu vou usar essa paleta aqui, da Katarine Hill E vamos usar essa paleta aqui, da Ludorana Então gente, como vocês podem ver, eu já tô com a pele pronta Já tô com a pele preparada E eu vou deixar aqui no box de informação O link do vídeo, onde eu mostro como eu faço a preparação de pele Que não é nenhum segredo E é isso gente, bora pra o vídeo Porque é uma maquiagem que eu acho super linda Que é a maquiagem por do sol Então né, vamos, pra não perder tanto tempo Vamos para o vídeo Então gente, vamos começar Vou começar usando esse tom aqui de laranja Que são cores bem pigmentadas E com esse pincelzinho aqui da Matrilã, né Que ele não é tão grande, não Também não é tão pequeno Gente, já apliquei o corretivo de toda a minha pálpebra E a gente vai vir com essa cor aqui de laranja E vamos meio que marcar o nosso côncavo Ó, eu pego um pouco do produto Aplico e vou fazendo esse movimento Então a gente vai fazendo movimento de vai e vem E movimentos mais circulares se traz aqui, ó Pra o finalzinho Então eu vou pegar aqui o auxílio do espelho Porque fica melhor pra mim ver, tá Porque aqui o espelho que tem do lado não dá pra ver muito bem Então a gente vai pegando, ó Eu vou fazendo aqui pra vocês verem, ó Fica um tomzinho de laranja E eu vou passando, fazendo esse movimento E vai e vem trazendo aqui pro cantinho inteiro Agora eu já venho com a palha da Catarina Rio E vou usar esse tom de vermelho aqui Com esse pincelzinho aqui menorzinho E vou aplicar no meu côncavo Aqui, ó Gente, e vou trazendo também, ó Eu deposito e ao mesmo tempo eu vou trazendo E é bom que a gente use um pincelzinho menor Porque aí vai ficar uma transição legal, sabe Porque se a gente usa um pincel maior Vai passar desse que a gente já fez E a ideia não é essa A ideia é aplicar um pouquinho aqui, ó E gente, eu peguei esse tomzinho aqui de preto E apliquei aqui, ó Um pouquinho pra dar mais profundidade Porque, ó Como vocês podem ver Já ficou um pouco mais diferente Porque aquele marrom eu senti que não tava dando o efeito que eu queria Então eu deixei aqui o cantinho externo mais escurinho aqui, ó Como vocês estão vendo Porque eu fiz a misturinha do marrom Que eu havia pegado Com esse tomzinho aqui de preto Então eu achei que ele deu um escurecido no finalzinho Gente, nosso vídeo agora vai ser narrado Porque tá um barulho enorme De moto passando aqui Que eu moro numa avenida Então tá complicado Então, gente, dando sequência Eu já comecei a fazer o nosso cutting E eu fui recortando bem devagarzinho É o da Macrylan Que ele é ótimo Pra fazer cutting Mas você usa um pincel Que você achar melhor Que tiver mais precisão E logo após Eu já venho com esse tom de amarelo E vou depositando No meu cantinho interno Gente, eu vou dando apenas batidinhas Que é pra pigmentar bem a sombra, tá? É o importante Que você não fique esfumando E nem passando o pincel com muita flor E assim eu vou depositando a sombra amarela Onde quer que fique mais pigmentada Agora eu já venho com o tom de laranja E vou aplicando Logo do lado da sombra amarela Que nós aplicamos E vou dando batidinhas Do mesmo jeito E já já a gente já vai fazer uma transição Dessas duas sombras E eu vou apenas dando batidinhas Pra fazer essa transição Entre o amarelo e o laranja Agora eu já venho com esse tom de vermelho E vou aplicar no cantinho Externo Juntando uma sombra com a outra Pra dar um efeito Mais bonito Como se fosse um Vermelho mais rosado Agora eu vou vir com a cor laranja novamente E vou fazer a parte de baixo E vou passando a sombra E ao mesmo tempo Eu vou esfumando esse laranja E eu volto a repetir É bom ter bastante paciência Pra esfumar essa sombra Pra não ficar toda borrada, tá? Agora eu venho com o marrom mais fechado E vou aplicar em cima desse laranja Que é pra dar uma profundidade também Fica mais bonito No passo de máscara Eu apareço com o cílio já colocado Agora nós vamos vir com o batom Da Bruno Tavares O Brenda Que é uma corzinha de um nude Que eu amo E vou contornando todos os meus lábios com ele É o tipo de batom que eu amo É os batom de Bruno Tavares Porque ele tem uma pigmentação maravilhosa E é isso, meus amores Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Eu gostei muito dessa maquiagem Deixa nos comentários o que vocês acharam Porque eu posso trazer Outros tutoriais de make Com o olho bem bafo assim como esse Bem colorido Tá bom? Beijos e até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau! Tchau!